Vamos já deixar algo claro aqui. Somente guardar R$1 por dia não vai deixar você milionário. Aliás, se você ainda acredita em ideias mirabolantes e fáceis para te deixar rico, saiba que você não está sozinho, o que mais tem são pessoas que foram enganadas por charlatões que fazem dinheiro em cima de suas contas. Mas não quero que você saia desse vídeo, porque o que eu tenho pra falar aqui é importante especialmente pra você. Guardando R$1 por dia e seguindo a linha de raciocínio que vou mostrar nesse vídeo, posso assegurar que você será sim milionário, num período talvez ainda mais curto do que você poderia imaginar. E vamos lá! Se você guardar R$1 por dia, ao final do mês você vai ter R$30, então ao final do ano você vai ter R$365. Ao final de 10 anos serão R$3.650, R$40, que no final de 40 anos serão R$14.600. Mas nessas contas não usei os juros compostos. Se você tiver uma rentabilidade de 1% ao mês, no final de um ano você teria R$380, ao final de 10, quase R$6.500 e ao final de 40 anos quase R$250.000. Agora, se aumentássemos nossa rentabilidade para 2% ao mês, no final do ano você teria R$400, ao final de 10, R$12.800 e ao final de 40 anos R$940.000, quase chegando ao número mágico de 1 milhão. Mas vamos lá. Primeiro, você não quer esperar 40 anos para ter 1 milhão. Até lá existem chances de você nem estar mais vivo. E segundo, conseguir uma rentabilidade de 2% ao mês durante 40 anos é algo quase impossível. E terceiro, eu nem entrei no mérito da inflação aqui, que vai correr todo o seu dinheiro. 1 milhão 10 anos atrás era muito, mas muito dinheiro. Hoje ainda é, mas se seu padrão de consumo for grande, esse valor não vai te garantir uma independência financeira. Agora, imagina R$1 milhão daqui a 40 anos. Tenho certeza que você não vai ir muito longe com esse dinheiro. Como disse, somente guardar R$1 por dia não vai deixar você milionário. Mas e aí, então como R$1 por dia vai me deixar milionário? Esse R$1 vai te fazer milionário quando você aceitar a mudança da mentalidade que fazer isso vai trazer na sua vida. Vamos a uma história para ilustrar isso. Mais de 60 anos atrás, em 1954, existia um recorde que ainda não havia sido quebrado. Talvez você já conheça essa história. É a de que era impossível para um ser humano percorrer uma milha em menos de 4 minutos. Já haviam 9 anos que o recorde era 4 e 1 segundo, e ninguém conseguia passar por ele. Mas nesse ano, um estudante de medicina, que nem era atleta em tempo integral, conseguiu bater essa marca. E 46 dias depois, outra pessoa já havia batido seu recorde. Hoje, mais de 1.300 pessoas já alcançaram essa marca. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Economizar R$1 por dia faz você ficar milionário. Agora veja como. Olhe e pergunte para as pessoas ao redor como estão a vida financeira delas. Muitas delas vão reclamar. A maioria das pessoas tem um comportamento gastador. Sempre vão gastar aquilo que ganham. Algumas são piores ainda. Elas gastam mais do que ganham, dando calote nas outras pessoas e se endividando. Apenas algumas poucas pessoas têm um hábito inverso disso, que é de gastar menos do que ganha. E não por coincidência, os milionários estão nesse grupo de pessoas, porque não há como ser milionário se você gasta tudo o que ganha. Então, tudo começa com aquilo que você tem na sua cabeça, com a sua mentalidade. Se você acredita ser impossível correr uma milha em menos de 4 minutos, será impossível. Se você acredita ser impossível gastar menos do que ganha, será impossível. E aí, se você economizar apenas R$1 por dia, colocar em algum investimento e não retirar mais de lá, você vai quebrar esse paradigma que atrapalha sua vida financeira. Esse paradigma de que você gasta tudo o que ganha, que é um gastador. Você vai transformar ele para um outro, de que você é um poupador investidor. E é a partir disso que tudo muda na sua vida. Você vai acordar cedo e pode pensar. Eu posso comer na padaria e gastar meus R$10, ou eu posso fazer meu lanche em casa e economizar R$5. Eu posso comprar aquela camiseta cheia de tecnologia e com uma marca boa, ou posso comprar aquela básica de algodão bem mais barata e que sei que também é boa. Eu posso comprar o melhor celular do mercado, ou posso fazer uma lista daquilo que preciso num celular e ver qual o melhor custo benefício do mercado. E aí, com essas e todas as outras escolhas que você vai tendo na sua vida, você consegue guardar não só um, mas vários outros reais aqui e lá que vão te ajudar financeiramente. Além disso, se você for além com esse pensamento, você pode começar a se educar para conseguir aumentar seus ganhos, e também para melhorar seus investimentos. E não que esse seja um caminho fácil e rápido, nem que todo mundo vai conseguir chegar nesse ponto de ser milionário. Mas vamos lá, quem você conhece que consegue economizar religiosamente R$1 por dia? Então, você pode começar por aí, porque começando com tão pouco você consegue mudar sua mentalidade, que aí sim, muda tudo na sua vida. Aí vai chegar o dia que você vai olhar para trás e pensar, caraca, era verdade, muito importante, foi com aquele R$1 por dia que comecei a ficar milionário. Talvez você não consiga ter R$1 milhão em conta, ou que talvez nem queira, mas tenho certeza que poupar R$1 por dia vai fazer você sim uma pessoa melhor financeiramente. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor!